Bendito seja o Cordeiro Que na cruz por nós padeceu Bendito seja o Seu sangue Que por nós ali Ele verteu Eis nesse sangue lavado Com roupas que tão almas são Os pecadores remidos Que perante Seu Deus já estão Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais alto que a neve serei Quão espinhosa coroa Que Jesus por nós suportou Ó, com profundas as chagas Que nos provam quanto Ele amou Eis nessas chagas pureza Para o maior pecador Pois que mais alvo que a neve O Teu sangue nos torna Senhor Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais alto que a neve Mais alto que a neve serei Se nós a Ti confessarmos E seguirmos na Tua luz Tu não somente perdoas Purificas também, ó Jesus Sim, é de todo pecado Sim, é de todo pecado Que maravilha de amor Pois que mais alvo que a neve O Teu sangue nos torna Senhor Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim, neste sangue lavado Mais alto que a neve serei Sim, neste sangue lavado Mais alto que a neve serei Sim, neste sangue lavado Sim, neste sangue lavado Sim, neste sangue lavado Sim, neste sangue lavado